E aí aqui um outro modelo que a gente recebeu de novidade, ele é um macacão pantalona, super amplo, não é macacão tão longão, tá vendo? Eu meço em 65, ele fica mais curtinho mesmo, então pra quem é alta ele é uma opção legal também, porque fica como pantacura e quem é mais baixinho vai acabar ficando longo e dá certo pra todo mundo. A alcinha fininha, na parte das costas ela tem a regulagem e aí ele é bem mais cavadão. O decote não é super profundo, mas aí aqui na lateral ele acaba ficando mais cavado, então como sugestão pra você não ficar desconfortável, eu sugiro aquelas fitinhas dupla face que você cola no tecido e na pele, sabe qual eu tô falando? Na roupa eu sei que tem, mas eu acho que até uma dupla face normal pode ser que dê certo, se você não souber qual é, manda uma mensagem por direct que a Fabi ajuda vocês. E aí eu procuro o link e mando pra ela. É isso, não é um macacão super coladinho no corpo, esse daqui que eu tô é o tamanho M, eu vou colocar o preto, o P da outra cor. Tá super lindo, ele é de viscose, é mais fininho, mas ele também tem um forro, então fica super confortável e também é uma modelagem que dá pra gente usar com a segunda pele por baixo. Aqui eu tô com o tamanho P do Fúcsia, dá pra ver melhor os detalhes, tá vendo? Aqui tem um recorte no busto, tem essa outra costura aqui. Ele é super lindo e dá pra ver também os detalhes da perna em si, né? Ele é bem amplo, ele é tipo um vestidão. E aí com certeza eu colocaria a dupla face pra ficar mais confortável, pra ele não ficar fazendo essa orelhinha aqui, tá vendo? É super simples de resolver, é só de fato, é uma dupla face. Daí é só colar e ele fica certinho no lugar que tem que ficar, simples assim. É muito fofo.